Hoje tem a dupla Grenal no Brasileiro, mas ambos têm partidas diferentes. Partidas atrasadas, Bragantino Internacional e Grêmio e Criciúma, ambos às 19h. O Grêmio precisa vencer, assim como Criciúma e o Bragantino, para se afastarem ambos do Z4. Já o Internacional deu um salto na Copa Asterística. Se vencer hoje, já comemora o título, comenta o jornalista gaúcho Olivier. Confira o debate esportivo que analisa os jogos de Grêmio e Internacional, a dupla Grenal do Rio Grande do Sul. Deixe seu joinha e seu like. Créditos do vídeo ao Redação do Esporte TV. E o C do Inter, são dois jogos ainda, para alcançar os 28. Mas vamos lá, se passa pelo primeiro C, que é ganhar do Bragantino fora de casa. O Bragantino, que é um time que vem em queda livre no Campeonato Brasileiro. Aí o Inter fica a um confronto direto com o Flamengo de entrar no G4. É de tomar do Flamengo o quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Aí é um si cada vez menos si, né? Porque, bom, agora virou uma oportunidade. Vamos lá, a gente está olhando para aquele time e a gente quer ultrapassar e o jogo é contra ele. Em casa. E a gente está desempenhando para isso, né? O que o Inter está desempenhando para... Aí sim. Futebol de G4. Aí sim. Esse Inter, ele tem... O Roger superou todas as questões de um ídolo do Grêmio chegando ao Inter. E foi de pouquinho em pouquinho recuperando o jogador, encontrando saídas, dando chances para a molecada, potencializando jogadores que estavam abaixo. E o que a gente vê hoje é, junto ali com o Botafogo e o Palmeiras, talvez o time mais competitivo do momento do Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga bonito. O Grêmio tem o Alan Patrick com o Thiago Maia fazendo um meio de campo interessantíssimo. Que não é só aquele meio de campo que a gente estava acostumado a pensar do Cudê de ser vertical, de ser intenso. Hoje o Inter trabalha bem a bola, hoje o Inter tem um conjunto harmônico de passe rápido, de abertura de espaço. A gente não imaginava que um treinador seria capaz de aplicar com tão pouco tempo no elenco e sofrendo todas as questões que o Roger teve quando chegou no Colorado. Então é um momento muito positivo para o Inter. É um momento que sim, está mexendo com o bril do torcedor que começa a vislumbrar essa hipótese. não só de disputar Libertadores via pré-Libertadores, mas se ganhar hoje e depois no jogo contra o Flamengo, que é confronto direto, quem sabe até disputar a G4. E eu acho que essa é a perspectiva do Internacional no Campeonato Brasileiro desse ano. É disputar o G4 até o final. É, o Inter está numa espécie de reta final da Copa Asterisco, né, Diogo? É, reta final do Inter está bem na Copa Asterisco, porque se vencer hoje é o quarto jogo. o Inter gol do Juventude, conseguiu vitória sobre o Cruzeiro, porque aquele empate foi regular no Campeonato Brasileiro. Vitória sobre o Fortaleza, se conseguiu vencer hoje, ele está perto aí de um título, digamos assim, né, da Copa Asterisco. Porque a ideia de você falar em Copa Asterisco é que muda a vida, né? São 15 pontos a serem disputados que os outros não vão disputar, a menos o time que você vai enfrentar, obviamente, né? E aí, essa Copa Asterisco, ela está mudando a vida do Inter. Claro que o fundamental é o rendimento, né, o Gilmar e o Caju pegam super bem. Só o que o torcedor do Inter fala é de que o time está inspirando confiança nesse momento. Né, com uma equipe bastante diferente. Alguns jogadores recuperados, Alan Patrick, Borre fazendo gol, Alan Patrick voltou a ser aquele jogador que o torcedor imaginava e não vinha sendo assim. Há algumas descobertas, Bernabéi, na lateral esquerda, que era a reserva absoluta com o Eduardo Cudê. Jogou uma partida contra o Real Tomaiato, isso só. Porque tinha um modelo de jogo em que René tinha que fazer a saída de 13. Enfim, são muitas mudanças. O rendimento é que está fazendo o Inter acreditar em algo. Pois é, o que eu acho, só para fechar da minha parte esse cenário do Inter, é o seguinte. Como o Inter estava ali, perdido no meio da tabela, ainda com jogos a fazer, não deram muita atenção para tentar decifrar esse time do Inter, do Roger. Então, a partir desse momento agora, a gente já começa a olhar para o Inter, e a gente, que eu digo, a comunidade do futebol, inclusive os técnicos adversários, já começam a olhar para o Inter de uma outra forma e começam a olhar para o Inter. Bom, como anular esse Inter? Que futebol é esse que o Bruno está jogando, que era um volante no Vasco, no Inter está jogando, agora joga até de lateral. Então, vamos começar a criar dificuldades. Tiago Maia, Tiago Maia, próprio Alan Patrick. O Alan Patrick hoje é o 10 que habita o imaginário de qualquer torcedor brasileiro. Todo mundo queria ter um 10 como o Alan Patrick. Não, e o Tiago Maia, que ele não está jogando tão recuado, né? Ele aproxima, ele troca com o Alan Patrick. O Fernando, como volante, vira e volta, chega. Então, é uma maneira totalmente diferente de pensar esse internacional. Muito obrigado, Diogo Olivier, pela participação na redação de hoje. Hora de fazer mais um rápido intervalo. Nós voltamos já. A Copa Asterisco, né? Copa Asterisco. Jogos em que Grêmio e Inter recuperam alguns dos adiamentos por conta das enchentes. E está conosco o criador desse nome, o criador do nome da competição. Diogo Olivier. Para a gente tentar entender aí que objetivos tem Grêmio e Inter. Eles estão em locais diferentes da tabela, né? E entram com ambições também. Bom, se bem que os dois com ambições de tentar crescer dentro da competição de alguma maneira. Né, Diogo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Barreto, Gilmar, Caju. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Duplex da Copa Asterisco, né? A gente chama aqui no Rio Grande do Sul de duplex. Não sei também se chama uma marca do Brasil aí. Aquela transmissão ali às sete horas da noite dos dois jogos. São ambientes diferentes. O Grêmio tem algumas questões curiosas que estão acontecendo, né? Porque o torcedor do Inter, dentro do possível, ele está mais animado. Mas o torcedor do Grêmio, especificamente, tem até um dado interessante que está sendo discutido nesse momento agora, que é o público no estádio. A capacidade ampliada do Grêmio, ainda em função das limitações na Arena, decorrentes da enchente, é 24 mil torcedores. Mas a previsão é de, no máximo, 16 mil. E ontem as vendas estavam em 10 mil. Tanto que o Grêmio, ou melhor, a Arena Porto Alegrense, imediatamente largou uma promoção de ingressos para quem comprar ingressos atrás da goleira, ali onde ficam as organizadas, tem direito a mais um acompanhante. E aí a gente está discutindo qual é o motivo, né? De um público tão baixo, já não foi um público alto mesmo contra o Flamengo, né? Também era 24 mil a capacidade, mas foi 18 mil o público geral. Enfim, o torcedor do Grêmio meio que passou uma... Tem uma sensação de que cair é muito difícil. Talvez sofra um pouco, mas não vai cair. Porque se o Grêmio vence hoje contra o Criciúma, espera que consiga, né? Pelo que o Grêmio vem fazendo, entre altos e baixos, ele abre seis pontos na zona do rebaixamento e tem ainda um jogo atrasado da Copa Asterisco, né? Contra o Atlético, fora de casa. Então, talvez o Grêmio não vá sofrer para rebaixamento. Mas eu acho que tem ali um pouco de desalento do torcedor do Grêmio. O time não vem inspirando tanta confiança assim. Não está mal no retorno, é verdade. Não está mal no retorno. O Grêmio é a quarta campanha do retorno. Mas as últimas três partidas, quando perde para o Atlético na Arena, empata com o Bragantino, e mesmo a vitória sobre o Flamengo, contra o time C do Flamengo, as atuações do Grêmio não inspiraram tanta confiança assim. E aí o torcedor tem ali uma espécie de desalento. Essas questões todas envolvendo o Renato, que hoje volta, é um personagem o Renato, hoje vai ter entrevista do Renato, né? Ele estava se comunicando aí pelo Instagram. Inclusive, chegou até a dizer que se o Grêmio tivesse Arena, estaria no G4, mas teremos mais o Renato, sendo o Renato hoje, ao final do jogo. Ele cumpriu os dois jogos de suspensão, ele pegou quatro jogos no STJD, o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo, ele cumpriu dois jogos. Hoje ele volta. Mas se amanhã, na votação do recurso, ou melhor, na análise do recurso, ele tiver a punição mantida, aí ele vai ficar fora da próxima partida do Grêmio igualmente. Então, assim, o Renato, ele não foi para a Bragança Paulista, ele não podia entrar no gramado, né? No estádio, mas podia, de repente, sei lá, conversar com os jogadores do vestiário, ele optou por não ir. Tem um cenário ali de desalento que talvez tire um pouco o torcedor do estádio. Mas o Grêmio tem uma partida que é inegociável, os pontos são inegociáveis, o Grêmio precisa vencer para se distanciar ali da zona do rebaixamento. Não tem desfalque seríssimos, tem os dois zagueiros, né? Ou melhor, um zagueiro titular, o Emerson não poderá estar em campo, o substituto imediato é o Rodrigo Elê, que também está lesionado, joga Gustavo Martins e Kahneman, os dois zagueiros do Grêmio, o resto é o time que vem jogando, o Diego Costa ainda no banco e o Great Ways jogando como titular. A ideia de que o Grêmio estaria no G4 com o seu estádio só pode ser comprovada no multiverso. No multiverso, exatamente. Precisamos de um universo paralelo para ir lá e ver se o Grêmio está mesmo no G4, como o Renato prometeu. É o grande si, e eu acho que outra palavra que a gente pode falar sobre, não só o Grêmio, mas sobre o Inter hoje, é que a Copa Asterisco também tira o mas. mas faltam dois jogos. Então, esse mais, ele começa a desaparecer e esse mais hoje, do Grêmio, é específico porque é contra um time que está ali, na mesma região de tabela. O Grêmio precisa se aliviar, porque o Grêmio vem, não só depois do trauma, de tudo que aconteceu em maio, no Rio Grande do Sul, e todo o baque que isso significou estruturalmente e animicamente para os jogadores e para o clube. O Grêmio vem da derrocada na Copa do Brasil, vem da queda nos pênaltis contra o Corinthians, depois a queda contra o Fluminense na Libertadores, onde ali sim o torcedor depositava a expectativa de uma redenção nesse ano. Então, acho que todas essas características somadas a esse futebol, que não está sendo tão interessante nessas últimas partidas, está fazendo com que o torcedor se afaste. Curiosamente, num momento que era para... deveria ser um momento de catarse, de poder voltar para a sua casa depois de um trauma tão grande como foi o acontecido no estado do Rio Grande do Sul em maio. É, agora a gente também não pode menosprezar o peso que esse jogo tem para o Criciúma, né? Sem dúvida. A gente olha ali para a tabela e vê o alívio que pode representar uma vitória sobre o Grêmio. É. E o Criciúma teve uma queda de desempenho, né? O Criciúma fez um bom primeiro turno. No segundo turno já não está... já não pontua mais como no primeiro. Agora, o que me estranha, Diogo, é que o Grêmio vem de uma vitória sobre o Flamengo. Não importa se era um time reserva do Flamengo, era o Flamengo, né? Então, essa vitória era para ter engajado o torcedor numa outra realidade, numa suposta nova realidade do Grêmio. É... É... Por que que isso não está acontecendo? Esse debate todo é interessante, porque vocês vão lembrar, o Grêmio, durante a enchente, o torcedor do Grêmio lota o Couto Pereira, aquele episódio de Libertadores na volta, lembra? Está de cheio, quer dizer, tinha um engajamento ali do torcedor. É que me parece que tem um somatório aí, né? Inclusive, em relação ao próprio Renato, que sempre foi uma estátua, um cara em que você fazia qualquer enquete que o Renato estivesse ali envolvido, era sempre 70% a favor do que fosse, né? A gente não vê mais isso, né? O Renato ainda é um cara muito hegemônico, claro que sim, ele está um tempo ali afastado pela suspensão, falando menos, né? E aí o Renato, quando ele vem para a entrevista, ele sempre consegue mobilizar o torcedor pelo que ele representa. Mas tem, assim, uma dúvida de que se não é o momento de terminar uma relação para cada um seguir a sua vida feliz, ambos, né? O Renato está bastante tempo no Grêmio. Esse ano a gente tem uma sensação que o Renato parece mais irritado, mais, enfim, passando um pouco do Tom em algumas entrevistas, mesmo descontando tudo o que se passou na enchente, né? Isso tira um pouco as pessoas, ou tirou bastante as pessoas ali do Grêmio, do Inter, enfim, do Prumo. Mas tem um somatório de questões. O torcedor meio que entendeu que cair é algo assim. Não é um jogo, por exemplo, hoje, que tem que ganhar para necessariamente não ser rebaixado, né? Porque ainda tem jogos em atraso. E aí você soma tudo isso com o rendimento que não veio, com o desalento de que, puxa vida, vai ser só isso mesmo, tá? Para não ser rebaixado. Porque você falou aí do C, né? O C do Inter, ele meio que aconteceu, né? O Inter, se ganhar hoje, olha o C aí, ele estará matematicamente no G6, né? E o C do Grêmio, ele ficou mais para trás, né? Então, nesse duelo de Cs aí, e tem isso também, né? A gente vive na prompícia de São Pedro Rio Grande do Sul, isso aqui é uma gangorra. É verdade. Então, a enchente, a torcida do Grêmio, ela olha para a do Inter, olha, e o Inter também sofreu isso, né? O público no Beira Rio não vem sendo um bom público. Ele aumentou um pouquinho agora contra o Cuiabá. Mas o jogo contra o Fortaleza, 23 mil pessoas, era um público abaixo do que a direção esperava. Mas aí um olha para o outro, que esteve, assim, sofrendo na mesma situação, e o Inter cresceu bastante com o Roger, né? Então, eu acho que tudo isso contribui aí para o torcedor do Grêmio não estar tão envolvido, assim, nesse ano de apenas não cair. É.